Fala pessoal, Adriano Corretor aqui em Pinhalzinho, pessoal vou mostrar para vocês uma chácara top em fase final de acabamento São três dormitórios, uma suíte, sala, dois ambientes, uma cozinha americana top, uma super de uma vista, uma bela de uma piscina E olha só essa varanda gourmet, então não esquece de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e bora para o vídeo Ó pessoal, essa aqui é a entrada, aqui você tem a parte de baixo do terreno, dá para fazer um pomar, uma quadra top Não repara a bagunça, que ainda está em fase final de acabamento Aqui você tem o banheiro, está fechado porque estão as ferramentas, os pedreiros, os pertences Olha só que bacana que está ficando o acabamento em pedra, piscina Olha só o bonito que está hoje Toda varandada, vou começar aqui pela varanda gourmet, olha que top Trio mineiro, olha que bacana, fogão, forno Uma super de uma churrasqueira Aqui você tem a tomada, a luz Olha o tamanho desse balcão aqui Olha que top Olha essa pia Olha que bonita, hein pessoal Olha que show que está ficando Aqui a parte da varanda Tem bastante terreno aqui atrás Olha que gramado bonito, verdinho Aqui você tem a visão do pôr do sol Que se põe bem nessa direção aqui Fica bem de frente que a sua piscina Então você tem bastante tempo de sol aqui na piscina Entrando aqui pela porta-balcão Olha que show que você tem a parte da sala Olha a visão que você tem aqui da janela da sala Bem espaçosa Olha que cozinha bonita Bastante tomada, hein pessoal Construtor aqui não economizou Na hora de colocar tomada aqui Então você não vai ter problema com falta de tomada Olha a visão que você tem aqui da cozinha Você já consegue ver aqui a sua área gourmet Você já consegue ver ali a piscina Então a criançada pode ficar ali tranquila na piscina Daqui você vai ter toda a visão Olha que show esse porcelanato aqui, ó Acabamento bem top, hein Vamos para os quartos A sua esquerda aqui Você tem o primeiro quarto Quarto bem espaçoso A visão do corredor aqui Segundo quarto Também bem espaçoso Olha que top esse piso Aqui você já tem o banheiro social Faltam algumas coisas aqui ainda Mas já tem o box Blindex top aqui, ó E a sua direita você tem a suíte Olha que show, hein pessoal Aqui a visão que você tem aqui da janela Você vai ter o sol Logo de manhã aqui na sua janela, tá Aqui da suíte e dos outros quartos Esse aqui é o banheiro da suíte Olha só que bacana O acabamento aqui em porcelanato Imitando a madeira Box blindex também Olha que show Que área de piscina Bem top, hein pessoal Olha só que show Você vai ter uma bela de uma visão Do pôr do sol aqui Fim de tarde Muito bonito Muito top essa chácara, hein pessoal Chácara à venda Fase final de obras Maiores informações Entre em contato comigo Adriano Corretor Aqui em Pinhalzinho Meu telefone está aí na tela Não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Compartilhar os nossos vídeos Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau